Eu não entendi. Olha aqui, chegou. Eu não tenho as mãos sobre os males, mas você mesmo vive jogando. Para de falar. Tenho um grifo para matar. Aonde, Harold? Relaxa. Qual é? O que é? Cuidado. Eita. Ele vai mergulhar. Eu consigo usar ela também. Pô, uma lapada daquela ali, velho. Opa! Olha o filho da mãe. Sai daí, carpiado. Vaza? Você quer morrer? Filho da mãe. 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 Como é que eu uso aquela... Ah, tá. Eu tenho que segurar. Deixa ele passar. Aí. Opa. Ah, grifo. Você não vai ficar no alto, né? Vem cá, filho da mãe. Ah, esse cara quase me... Filho da puta. Mano, esse cara tá me dando nos nervos, velho. Ainda bem que eu tenho três trovoadas. Foda, Harold. Dano de fogo. Tá achando que vai ser fácil? Não deixa ele fugir. Ele não vai. Vem, carpiado. Eu não sabia que dois desse... Ah, não. Vamos, carpiado. Bora, bora. Nós não vamos deixar esse filho da mãe fugir, não. Nossa, o sinal do Igni vai acabar em 13 segundos. Que porcaria. Devia ter ido lá pegar de novo. Vamos, carpiado. Você fica por aí que é mais seguro pra você. Que fodeu, hein, grifo? Merda. Errei. Porcaria. Ixi, ele estourou a gente, cara. Aí agora o filho da mãe começa a voar. Tchau, grifo. Foi bom enquanto durou. Mentira, ele quase arrebentou. Quer dizer, ele arrebentou. Ele quase finalizou, né? Nada mal. Nada mal. Embora você possa melhorar algumas coisas... O homem passa sua vida inteira aprendendo. Não é um bruxo. A menos que ele não queria viver muito. Mas mais sobre isso depois. Leve a cabeça do grifo para os cavaleiros negros. Vão preparar nossos cavalos. Me encontre na hospedaria. Tá certo. Bom. Eu acho que eu vou dar uma melhorada aqui no meu personagem. Porque o que a gente passou aqui não foi uma coisa muito boa, não. Ó. Permite que você realize ataques corporais fortes que ignoram a armadura do inimigo. Quantos pontos eu tenho? Eu tenho dois pontos disponíveis. Então... Eu vou selecionar o ataque rápido. Eu tenho que colocar um desses aqui, ó. Dá para melhorar também o sinal do Igni, né? Eu aperto o quê mesmo? Ué. Ah, eu acho que é aqui. Ah, é aqui que eu tenho que comprar, porra. Olha. O dano do ataque forte aumenta 5%. Ganho de ponto. O dano do ataque rápido aumenta 5%. Eu prefiro o do ataque forte. Tá, eu vou melhorar o Igni. Nossa, aqui vai 6 pontos. Olha. 28 pontos necessários. Não. 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 Tá certo. Então, ficamos mais fortes. Nesse ataque e nesse ataque. Pois é, Griff. Você nos deu um trabalho. E dos bons. Mas chegou a hora. Cara, pior que eu não li o que estava escrito ali, velho. Olha a cabeça do Griff ali. Olha. Olha, eu acho que dá pra fazer uma viagem rápida aqui, hein? Bem lento agora. Opa. É. Uma viagem rápida pode ser uma boa, né? Viagem rápida nos poupa tempo. Tempo. Cadê o Carpeado? Oh, a cabeça do Griff está aqui. Muito bem, Carpeado. Muito bem. Eu acho que eu fui pro lugar errado, hein? Mas só estou a 515 passos de lá. Mas só faltava de onde eu estava e tivesse menos passos. Ah, é isso aí. Eu não vou me perdoar. Ah. Mas a gente chega rápido. Mas a gente chega rápido. Mas a gente chega rápido. Ah, pessoal. Uma coisa que eu esqueci de falar é que os gráficos do jogo estão... Opa. Um pouco melhores devido ao painel de controle da NVIDIA. O local de poder é melhor absorver a energia. Deixa eu só verificar se não vai ter nenhuma aparição, né? Mais força no IGNI. Pelo painel de controle da NVIDIA eu consegui aumentar a superamostragem, efeito de textura. A textura está na alta qualidade em vez de estar no desempenho. Eu coloquei também anti-serrilharismo no 8x, mais o do jogo já. O jogo já tem um anti-serrilhamento muito bom. Mas eu ainda acrescentei o da NVIDIA, então é praticamente nulo os serrilhados que tem no jogo. Calma, carpiada. Achei que o mapa ali estava errado. Olha, não só isso como... Preferência para desempenho máximo em vez de economia de energia. Então os lags vão ser mínimos, se não nulos também. Chegamos. E aí, tudo bom? Olá. Que diabos é isso? Esse senteio. Você pensa que eu sou cego ou um idiota? Esse grão tá podre. Eu não sabia. Acha que eu sou idiota então? Droga, vocês nunca aprendem. Pode-se militar. Pela entrega de mercadorias defeituosas, 15 chicotadas com um açoite. Passam-no. Não. Pelos deuses, não. O cara trabalha para ele e ainda recebe isso. O quê? Cumprime a parte do combinado. Sua vez. Para onde a Jennifer foi? Para a vízima. Ela estava um dia de galope daqui o tempo inteiro, debaixo do meu nariz. Podia ter dito isso. Sim, eu podia. Mas você não teria matado o grifo. Uma mão lava a outra. Algumas pessoas nunca mudam, né? É seu esse ouro. Não gostaria que você saísse dizendo que foi compensado inadequadamente. É claro que eu vou pegar o dinheiro, né? Ah, é claro. Ah, me desculpem, mas isso aí é um pouco. Au! Essas tibatadas. Bom, estou no nível 2 ainda. Não posso usar aquela arma de aço. Porta, bugada. Porta, bugada. Bugada, porta. Tá bom, vamos dar um fora. Não quero ouvir esse caralho. Você viu o deslizezinho dele? Vem, carpeado. Vamos dar um fora, vai. Pronto, será que a gente vai agora? Prepare-se para ir embora de Pomar Branco com o Vesemir. Vamos lá. Ué. Esse mapa está meio bugado e meio estranho. E eu nada de achar o... A mercadoria do cara, né? Vamos ver. Ali parece que tem algum tipo de missão secundária, mas eu vou deixar para outra hora. E aquela mulher lá que estava quase morrendo, será que o Gerald vai ajudar com alguma poção? E no final das contas, ele ajudando ou não, a mulher vai gritar de dor ou vai, felizmente, ser curada? Caramba, mano. O jogo coloca a gente como se fosse uma série, tá ligado? Claro que eu quero que a mina viva, né? Vamos ver esse amigo. Tudo bom? Jennifer está em vízima. Tenho alguns amigos lá, então... Algo errado? Olhe em volta. Problemas começando. Tchau. 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 Tchau.